AHAHAHAHAAAA Eu tenho que fechar o jogo AHAHAHAHAHAHA OLHA O HOME OLHA O HOME Pera ai peixezinho, pera ai Peixezinho, pera ai Meu amigo, calma aí peixezinho Calma, cê tá bem Cê tá bem Ontem, peixezinho, peixezinho Ontem você plantou em casa Ontem eu peixezinho dado uma prontada para baixo é o caralho Seu filho da vai tomar no seu com inscrito de merda foi racional da sua ai caralho para representar o carlinhos ele foi rei no mundo dos games piranha safada leitou com cifrão 5 só para sua infelicidade cega já confirmou esse Sonic fez sucesso vai sair DLC em continuação bolado filho bolado vamos só analisar rapidamente que o está ganhando o menor é ae como eu gosto e é festezinho moleque bonitinho e aí festezinho eu vou falar para tu se tu não doar eu vou comer o teu cu eu vou maldiçoar até a última geração da sua família da mãe ao seu irmão ninguém vai sobreviver ninguém vai te ajudar ninguém vai viver ninguém vai ressuscitar para você se salvar para o que que é isso festezinho que é isso irmão irmão é é é é é é é moleque gostosinho moleque gostosinho moleque gostosinho valeu meu nome mas a vinal machucou a checa com 30 reais pelo pizza vai já toma dinheiro obrigado fechinho meu parceiro só deu 2 reais pelo pizza agora pela minha mercenaria Pela doação o festezinho é meu irmão quarenta e fome só deu 2 reais festezinho obrigado por ser um rei excepcional cadê o Joãozinho vai correr ó coloca macaco cala a boca macaco cala a joelha joelzinho galera invoco ou invoco olha lá eles tão perdendo hein o festezinho bravo fortaleceu com 5 e 99 reais e 99 centavos pelo pizza bolado joelzinho sumiu agora pegou o cartão desde ali apanhou vocês nunca mais cobra chinos joel você vai deixar ser completamente humilhado, completamente isolado, completamente desgraçado pelo Festezinho. Fortaleceu com 101 reais e 99 centavos. Ah, Festezinho, calma aí, né? Com todo respeito. Amigo, Festezinho. Festezinho não, Joãozinho. Competir mais rico é fácil, eu quero ver mais pobre. Amigo, Festezinho, mas se não, porra, Joãozinho, eu queria agradecer você com todo respeito, com toda alegria, com toda absorção, você foi um cara que me ajudou muito no canal. Mas Joãozinho, se tem uma coisa que eu aprendi é que não se pode ganhar todas e tá tudo bem. O fato de o Festezinho ter te humilhado, o Festezinho ter te colachado, não muda nada o que eu sinto por você, Joãozinho. Você é incrível. E para sempre, você viverá no meu coração. Joãozinho em Deus fortaleceu com 300 reais, pelo Pitz Bolado. Bane Fastinho. Pergunta, meu pau fortaleceu com 2 reais e 1 centavo, pelo Pitz Bolado. Quanto que a brava encrofogaria a próxima live inteira? O Pablito mandou 2 reais, testando cartão novo. O valor é quanto o gosto de ti. Meu amigo. Faz sim, o bravo fortaleceu com 350 reais. Oi! É o quê? Iiii! Iiii! Pera aí. Ah, mano, assim vai... Em inverno, ser pobre só deu 2 reais. Calma aí. Encontramos alguém à altura do Festezinho. Puta que o pariu. Meu nome! Meu nome! Meu nome na moral. E aí, Charles, festa ou no Festezinho? Festa ou no Festezinho, Charles? Calma aí. Vamos esperar. Vamos esperar o João. Vamos esperar o João. O Festezinho, ó. Ele deu um monte de donente. Ele deu um monte de donente. E tu deu um trezentinho. Beleza. Trezentinho ali, humilde. Mas e aí? E aí, meu nome? E aí, meu nome? Alô, receita, peneal! Alô, é... Iiii! Ai, cara! Caralho, Festezinho, hein? Ai, gente! Então, deixo encerrado aqui... Essa batalha... E eu declaro... Festezinho... É o maior doador desse canal, meu nome. O que? O que? Fastinho, você já teve seu momento. Doa valor alto a seu merda. Com dinheiro dos pais é mole o trabalho. O que? 27.998.136.684. Pera aí. Festezinho! Mandou que é dinheiro dos pais! Eu não deixava! Eu não deixava! culminar frascrefeira. Já é meu nome! Cara! Meu am à minha! Meu amigo... O Festezinho quer que feche, hein? Ião! Ião! Mané, vamos aposentar já. Valeu, meu nobre. Joãozinho, alguma defesa aí, irmão? O cara mandou aqui então, irmão. E aí? O cara mandou aqui então. Seccionei! Seccionei! Cara, festezinho, festezinho, ele já está derrotado, festezinho. Ele já está derrotado. Você já flovou, João. Irmão, o Joãozinho já perdeu. Fecha logo antes que acabe o salário mínimo dele. Desumilhação, desumilhação. Aprendam a nunca chamar o festezinho para o x1. Nem. Fácil, sim. Valeu, festezinho! Porra, obrigado. Na próxima live, se o Joãozinho vir de novo, eu vou mandar 2 mil nessa porra. Então aprenda a não competir comigo, FDP. Ah, tu não tem coragem de mandar do amor. Mas tu não tem coragem de mandar do amor. Por 200 reais. Fasticinho Deus fortaleceu com 102 reais. Valeu! Pelo Pix bolado. Você, N, tocou meu Racionais estourado. Toca Vida Loca parte 2. Ai do Racionais TMJ. Já é. Uma live ou 2 mil. Cento em dois caras masculos. Quero ver. Pobre. Guilherme Melo é pobre e só deu 2 reais. Pelo Pix. Quer quanto para banir o festezinho? Poxa, se me der 5 mil reais eu bando o festezinho. Fasticinho Deus fortaleceu com 51 reais. Pelo Pix bolado. Se me banir eu rebato o banco 1 mil reais acima da Donate enviada. Poxa Filho estou se passando ai. Graças a Deus a gente ta com salva. Calma Ferguson ninguém vai te banir num lugar. Kaster Wax a Bl Aos e sessenta e sete. Aos e sessenta e sete. Aos e sessenta e sete. Capacita.